E aí meus amigos jogadores, trago pra vocês o teste do Lyman 3DS, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com o like, lembrando vocês, fixado nos comentários, conta com o outro do canal, telegram do canal, deus de já, muito obrigado a todos e bora pra mais um teste. E aí 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 ... ... ... ... ... You've got a nerve time... Ain't this thunderbolt... Get a... Get a... Get a... Get a... Get a... Maladro. You've got a nerve. Let's get out of here. Let's press off. Annoying monts. A CIDADE NO BRASIL 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 O time is now! Inferno! Stand about! O time is now! You've got enough time this time! O time is now! Outro music A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL